Agora nós vamos de informações policiais. Olha, a PRF teve trabalho nesses últimos dias, hein? Atuaram bastante. Prenderam um cidadão na rodovia 158, na BR-158. Teve apreensão de cigarro contra a bandida do Paraguai. E olha, um adolescente de 17 anos estava aí traficando, né? Mais de uma tonelada de maconha. E eu fui ontem até a delegacia da PRF aqui em Três Lagos conversar com o inspetor sobre este caso. Confira. No final da manhã de quarta-feira, houve perseguição, troca de tiros e mais de uma tonelada de maconha apreendida na BR-262. Sobre este assunto eu converso agora com o inspetor Caninsares. Inspetor, como é que foi feita aí esta apreensão e a prisão desses traficantes? Oi, Gil. Boa tarde, Israel. A apreensão foi feita ali na cidade de Água Clara, na nossa unidade operacional. Foi dado voz de parada, comando de parada para o veículo, uma caminhonetinha da Hyundai. Ele não obedeceu, empreendeu fuga e começou um acompanhamento tático durante alguns minutos, sendo necessário aí fazer o disparo de arma de fogo para conseguir parar o veículo, já que ele proporcionava risco à segurança. Dois masculinos foram presos no ato e aproximadamente 1.125 quilos de maconha e 7 quilos de skunk. Agora, esta droga, este veículo e a prisão foram entregues ali mesmo para a Polícia Civil de Água Clara? Exatamente. A apreensão e o veículo também foram entregues em Água Clara, porque o veículo constatou-se depois, através da identificação veicular, que se tratava de um veículo com ocorrência de roubo e furto. Agora, o que chama a atenção é que os traficantes acabaram confessando o destino desta droga. Eles pegaram este caminhãozinho aí em Sidrolândia e viria para onde esta droga? Exatamente. A informação que eles passaram para a equipe posterior à apreensão é que o veículo foi pego em Sidrolândia, já carregado, e que seria entregue aqui na cidade de Três Lagoas. Eles teriam um ganho aí de R$ 10 mil para fazer este transporte em um determinado posto de gasolina aqui na cidade. Agora, inspetor, novamente mostrando a excelência no serviço da PRF neste corredor do tráfico, que é a BR-262. Exatamente. A PRF continua rotineiramente na fiscalização de trânsito, não só nas infrações administrativas, mas muito no combate ao crime também. E, corriqueiramente, a gente vem fazendo essas apreensões de drogas e veículos aqui na região. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que o telefone da PRF é 191. Voltamos aos estúdios.